Quarta-feira de cinza, o sol está rachando, é fato. Mas o final de semana, pessoal, foi de muita chuva aqui na região noroeste do estado de Mato Grosso e, claro, Juína não foi diferente. E com as chuvas, vem os transtornos, pontes danificadas, ruas esburacadas e muita lama. De acordo com o secretário da CINFA, a comunidade rural foi bastante afetada. Porém, dentro da cidade, houve muitos estragos. Forte chuva, né, esse final de semana, mas graças a Deus estamos esperando, precisando da chuva. E teve, sim, alguns transtornos de pé, eles aconteceram aí no nosso município, né, algumas pontes, tivemos problema com algumas pontes, comunidade Salete, alguns bueiros também que foram rompidos, mas a equipe já estava preparada, né, já pronta para resolver isso aí. Então, nós temos aí estragos que foram feitos, mas já está sendo recuperado. Alguns pontos que o aterro cedeu também, alguns caminhões pesados passando devido ao período da colheta aí. Também alguns pontos, né, quase iniciaram em alguns atoleiros, mas também já foi, já está... Os que não foram resolvidos, a equipe já está no local resolvendo. Então, os maiores transtornos foi mesmo só isso aí, alguns danos, mas nada, digamos assim, fora do controle. Graças a Deus, tudo pronto. A equipe está de pontes, está nas pontes fazendo, consertando a equipe da estrada. Nós estávamos agora em reunião mesmo ali com o chefe de estrada, justamente a gente identificando esses pontos para socorrer logo toda a comunidade. Qual o local mais afetado, secretário? A região da Salete, né, tivemos problema ali com pontes. Também tivemos algum probleminha na região da Fontanilhas, linha 3 também. Então, foram vários pontos. A gente vê que foi uma chuva geral, né, foi uma chuva meio geral. Em todas as linhas aí tiveram um probleminha. A linha 1 também, né, tivemos problema na linha 01, melhor dizendo. Mas a gente já está com equipe também nesses locais. Importante também a compreensão da população. Perfeitamente, né, não tem como a gente socorrer todos de uma vez. Então, alguns a gente já socorreu no domingo mesmo, alguns na segunda. E outros ontem e outros nós estamos já socorrendo hoje. Então, é necessário, como você disse, um pouco de paciência e entendimento para que a gente possa socorrer os principais pontos aí que foram afetados. Secretário, tem uma situação no loteamento Pantanal, onde o DAIS fez um trabalho lá de religação de água para os moradores. Mas ficou aquele problema lá, devido à chuva, enfim. Previsão para arrumar por lá? Perfeito. Bem lembrado, né, é importante a gente passar essa informação para os moradores ali do Pantanal, pode ficar tranquilo, né. O DAIS era um anseio da população do Pantanal, algumas melhorias, né. Como, por exemplo, a água, eles estavam solicitando também a parte de iluminação pública, que não tinha, então foi feito esse ano iluminação pública, tanto a parte de legalização dos terrenos, e aí a água agora que era um anseio deles e está sendo feito. É um período de chuva, é, então a gente sabe que vai dar esse transtorno para a população, né. Onde mexe na terra, onde faz esses buracos, vai ficar realmente um problema, ainda mais quando chove. Mas a equipe já está hoje de pé, já iniciando os trabalhos ali no Pantanal, né. Acredito que hoje à tarde, se a chuva permitir, nós já estaremos ali fazendo a melhoria, e o DAIS também vai continuar fazendo algumas, algumas extensões, né, na região. Então, sempre vai ter esse probleminha. Mas a população do Pantanal pode ficar tranquila, que de hoje para amanhã já fica tudo resolvido lá.